No vídeo de hoje vamos falar sobre um país que é fenomenal, que vale a pena conhecer porque o seu turismo é incrível e também tem uma das maiores quedas d'águas do mundo e uma das mais conhecidas também. E esse país é a Zâmbia. Nesse vídeo vamos falar sobre 10 curiosidades sobre a Zâmbia que você precisa conhecer. Eu sou Kini Bismael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você é novo aqui no nosso canal tem um botão aqui embaixo de inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Então bora para mais um vídeo. Zâmbia é um país sem litoral e situa-se no centro-sul do continente africano. Faz fronteira com países como Angola, República Democrática do Congo, Tanzânia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Botsuana e Namíbia. Zâmbia é um país que fala inglês e foi colonizado pela Inglaterra e tem a sua capital, Lusaka. Embora a Zâmbia esteja localizada nos trópicos, o seu clima é modificado pela altitude do país e geralmente é favorável ao conforto e ao assentamento humano. Por exemplo, em janeiro a estação chuvosa está no auge e em junho ela muda-se para o norte do país e o clima fica mais seco na capital. O inglês é a língua oficial da Zâmbia, mas a maioria dos zambianos falam as línguas banto, aquelas da família linguística nígerpungo, que descendem de agricultores e usuários de metais que se estabeleceram na região por mais de 2 mil anos. As línguas oficiais da Zâmbia também são Bembe, Nhanja, Lozi, Chewa e Tonga. A religião predominante da Zâmbia é o cristianismo, embora muitos zambianos não tenham abandonado totalmente as suas crenças tradicionais africanas. Muitos zambianos são de religião protestante, depois seguida pelo catolicismo e também têm outras crenças, como os budistas, muçulmanos e hindus. A economia da Zâmbia é fortemente dependente da mineração, em particular a mineração de cobre. A Zâmbia é o segundo maior produtor de cobre da África, depois da República Democrática do Congo e a sétima maior produtora de cobre do mundo. E também a Zâmbia é fortemente dependente do turismo e também da agricultura. O turismo na Zâmbia é baseado principalmente nas quedas de águas de Victoria's Falls e também na visitação de safáris. A Zâmbia abriga o maior lago artificial do mundo, que é o Lago Cariba, que tem a capacidade de água de mais de 180 metros cúbicos de água e fica localizado na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. A Zâmbia também tem o Calabo Falls, que é duas vezes mais alto que as cataratas de Victoria's Falls. Ainda sobre turismo na Zâmbia, você pode fazer um rafting no rio Zambese, passear de canoa sobre os rios para ver mais de perto a vida selvagem e também pode fazer um voo sobre as cataratas de Victoria ou também balançar nos enormes destiladeiros. A Zâmbia é o lar de muitos animais e plantas raras ameaçadas de extinção. Então, restam apenas alguns rinocerontes negros no mundo. Portanto, essa espécie é muito protegida também na Zâmbia. Na Zâmbia é possível ver os célebres Big Five, ou seja, os cinco maiores animais de caça do mundo, que são eles, leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte. E na Zâmbia possui mais de 20 parques nacionais e reservas. A corrida espacial foi um termo muito usado na década de 50 e 60 e tinha o objetivo de levar o homem até a Lua. Tinha dois grandes concorrentes e duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas apareceu um país chamado Zâmbia, que também teve esse grande objetivo de vencer essas duas grandes potências e levar o homem à Lua. O Programa Espacial da Zâmbia foi fundado e administrado por uma única pessoa, Eduardo Mucucan Colosso, que foi professor de ciências do ensino fundamental e também diretor nacional da Academia de Ciências, Pesquisa Espacial e Filosofia da Zâmbia. Esse programa surgiu quando o país tinha apenas uma semana de independência, porque a Zâmbia se tornou independente da Inglaterra no dia 24 de outubro de 1964. E esse programa saiu na revista no começo do mês de novembro de 1964. Esse programa não foi avante porque faltou financiamento. A gente vai contar mais detalhes desse programa em um outro vídeo. Já se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo para você não perder quando esse vídeo for sair aqui no canal mais africano do YouTube. No dia 27 de abril de 1993, aconteceu um dos maiores desastres da história da Zâmbia. O avião que transportava jogadores que iam em uma disputa das eliminatórias da Copa Africana caiu no Oceano Atlântico quando levantava voo no aeroporto internacional de Libreville, no Gabão. Esse avião levava jogadores que iriam disputar uma partida contra o Senegal. Esse desastre é sempre lembrado do país. Teve 30 mortes, dos quais 18 jogadores. Essa seleção da Zâmbia é considerada a melhor seleção de todos os tempos da Zâmbia. E eles tinham um craque, Kalusha Boalha, que ele não foi com a seleção neste voo. Ele ficou porque estava com problemas de lesão e iria encontrar a seleção já no Senegal. Mas ele não chegou aí e ele, hoje em dia, é o presidente da Federação de Futebol da Zâmbia. Chegamos na nossa última curiosidade sobre a Zâmbia. E como de praxe, a gente fala sobre a gastronomia do país. Comer está enraizado na cultura da Zâmbia. Eventos sociais, como churrasco e eventos pré-casamento, fazem parte da cultura da Zâmbia. Nos eventos pré-casamento, a família da noiva recebe a família do noivo com buffet e cheio de comidas tradicionais africanas e, principalmente, zambianas. Chima, ou seja, fufu ou funge em Angola, também faz parte da culinária zambiana. E, mais uma vez, prova que esse alimento é estendido por todo o território do continente africano. Um dos pratos típicos da Zâmbia é infekubala, que é servido com tomate e cebola junto com o chima. Outro prato também, que é muito conhecido na Zâmbia, é chibuabua, que são folhas de abóbora com batata doce. Depois que chove, tem aquelas formigas voadoras, que são chamadas de insuá, na Zâmbia. Elas são coletadas, tiradas asas e são fritas, pois elas são cheias de proteínas e também são servidas juntamente com o chima. Todas essas receitas e pratos, vamos deixar na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar, que é só também fazer algum prato da Zâmbia. E só marca lá o nosso Instagram. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de você curtir esse vídeo e também se inscrever, que ajuda demais para o crescimento e também para a divulgação desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Ralei! Transcrição e Legendas Pedro Negri